Olha só, pessoal, que legal, esse skin tá de Julex. Julex! Melhor roupa para vocês. Que massa! Ué, tá! Era Julex? Ups. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para gravar mais Júri 6 de Roblox, e hoje eu estou aqui, Jumão e Yum. Olá, pessoal, tudo bem? E Jumão e Yum. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, pessoal, nós estamos aqui com vários inscritos. Isso mesmo! Beijo, galerinha! Um beijo! E hoje, pessoal, nós estamos aqui no Marder, então bora o vídeo, vai! Bora lá, pessoal, começou! Começou! E eu sou inocente. Olha, o que a pessoa tem inocente. A Júlia não respondeu que é inocente, talvez ela não seja. Sim... Não respondi? Não... Ah, eu sou inocente, sou inocente. Ela deve estar ocupada. O que é que foi? Senta aí do meu lado, Texinho. Senta aí. Senta aí. Vamos esquentar, tá frio hoje. Mas e a Júlia? O que ela tá fazendo aqui? Senta aí. Nada de sentar o quê? Não, ela me levantou e eu quero sentar! Aqui, ó, que bonitinha eu. Não, Júlia! Levanta! Eu tô sentada. Levanta. É brincadeira? Isso. Pelo menos eu tenho certeza que a Júlia não é Marder. É, senão ela já teria matado a gente. Ela não teria perdido a oportunidade, certo? Ceeeeeerto. Certo. Acredito eu. Hmm... Ou ela deu uma bela disfarçada. É, talvez ela queira, tipo, pegar a nossa confiança pra daí matar a gente. É, pode ser. Mas aí por que eu pegaria a confiança de vocês se usarem com a mão ali? Pros outros players também acreditarem, entendeu? É verdade. Mas ninguém tava vendo. Ah... Então poderia só ter pessoas assim ó... Vum, vum, vum! Tá, por enquanto não tem nenhum corpinho. Por enquanto não. Por enquanto. Por enquanto não. Tá todo mundo discreto, só disfarçando... Com licença. Tem outros que não tão disfarçando muito, né? Opa! Susto. Tudo certo aí, Cris? Não, eu vi a faca na cintura do menino e já achei que ele tava com a faca na mão, mas na verdade não era. Tá. Só tá guardando, entendeu? Por que a gente não usa a nossa faca contra o murder? Esse menino aqui tá morto? Esse menino aqui tá morto? Qual? Qual, Cris? Ah, tem um menino morto aqui, ó. Não, mas ele tá de pé, eu vi ele. Então, mas ele tá morto, né? Ele morreu de pé, entendeu, pai? Sério? Aham. Eu até achei que era um boneco. Tá de brincadeira. Então alguém matou ele. Alguém matou. Mas só ele? Porque eu não vi mais nem o corpo. Só ele? Também não. Talvez é. Será que... Talvez... Ele não se dava muito bem com o murder. Ah, que murder aqui? É o que tá com asa. Tá com asa? Aham. Ah, esse biscoito? Não, um que tem uma asa roxa. Asa roxa e cabelo verde. Cabelo verde. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá vendo? Aham. Olha o biscoito aqui. Tá, eu não sou xerife. Alguém tem que salvar a gente. Não. Ui! Ju, não é você o xerife? Não. Ai, ai, ai. Eu não sou nada, pessoal. Nem eu. Só tô aqui pegando as minhas moedas. Também. Tá. Eu já enchi a minha bolsinha já de moedas. Eu também, acabei de encher a minha. Cadê o murder? Cadê o murder? Nossa, aqui mais um. Cadê o xerife pra salvar a gente, né? Isso sim. Ele tá aqui, ele tá atrás de mim. Mãe, ele tá ali, ele tá ali. Ah, ele tá ali, ele tá ali. Ele tá ali, cuidado. Ele tá andando. Ele tá andando lento aí pra sumir. É, ele tá. É as asas, pessoal. Verdade. É muito pesada. Sim, muito pesada. Tá, ele... Ah, ele tá aqui. Tá pertinho de mim. Uh! Ele atravessou a parede? O quê? Parece que ele atravessou a parede. Mas ele atravessou a parede. Não. Pera aí. Acho que foi a asa. Deve ter sido a asa, Ju. Gente, ele atravessou a parede. Eu tive a impressão que ele atravessou. Não, ele atravessou... Olha lá, ele tá tentando atravessar de volta. Oh, quase. Gente, que ele tá acontecendo. Será um bug? Pode ser. Galera... Uh! Aê! Bora lá, pessoal. Isso aqui é uma inocente e já vinha aqui, ó, da porta do hospital. Olha... O bom é que aqui, se alguém morrer... Quer dizer, eu ia falar que daí já tá no hospital, mas se morrer, morreu, né? Não adianta mais. Já era daí, entendeu? É. Morreu, morreu, e cadê o médico? Verdade. Cadê o médico, exatamente. Aí vai ver o médico é o murder. É verdade. Então, pessoal... Uma loucura, loucura. Loucura, loucura. Loucura. Crisinha, tô de olho em você, hein? Eu sou inocentinha. O que que foi? Tô de olho em você, hein, tô de olho. Tô aqui fazendo... Ué! O que que aconteceu? O que foi, Ju? Ué, 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 ué. Quem que é? Socorro! Ele tá perto de mim, eu não consigo ver. Como que ele... Eita! O quê? Ah, ele tava de camiseta branca, né? Ele tá com o cabelo do pai também, ele tá de óculos. Isso, e uma faixa vermelha também. Ah, eu dei de frente com ele. E ele me matou. Eu também tinha dado de frente com ele. Deu ruim. Que susto. Olha, ele tá com um jaleco branco, ele é um médico, fala aí, né? Ah, verdade, faz sentido! Nossa... Gente, ele é um médico doidão. Médico murder no hospital. Ué, Ju! O que que aconteceu? De onde eu morrer? Já é! Nossa... Sou inocente... Nossa... E no mar eu tenho que correr, sou inocente... Vou no dentista porque eu tô com dor de dente... Que que é isso, gente? E depois eu tenho que tomar um leite quente... Mas cuidado que senão vai doer o dente... Meu Deus do céu... O que que esses dois tão cantando, minha gente? Gente, não sei, só sei que eu sou inocente... Ah, tá aqui! Quem que é Texinho? A faca é rosa e a roupa é azul. Deixa eu ver... A faca é rosa e a roupa é azul? É isso mesmo, cuidado, Cris. Esse aí, ó... Uuuuh! A Cris, a Cris... Nossa, a mãe quase me acertou, louco! Eu... Não! Tá! Matei! Aaaaaaah! Bora lá, galera! Bora lá! Bora então... Eu sou inocentinha! Aham... Inocentinha! Ó, eu vou falar assim de cara, entendeu? O quê? Vou jogar tudo na mesa! Nossa! O quê? Eu sou aqui... Calma, eu nunca... Eu sou aqui o quê? Eu sou... Não, eu sou... Eu sou xerife! Eu vou comer... Você é xerife? Xerife! Ah, tá... Você é xerife? Sou xerife... Aaaaaaah! A mãe é murder! A Cris é murder! Ela é murder! A Cris é murder! A Cris é murder! Calma... Só até o efeito dela, ó... O efeito sonoro... Tá... Cadê? Rá! Uaaaaaah! Nossa, é meu corpinho aqui! Não, tá aqui! Cadê? Nossa! Não, eu errei até que sim! Júlia, ali, ali, ó! Rá! Rá! Boa, galera! Boa! Boa! Bora lá, pessoal! Começou aqui... O quê? Bora! Já viu pai! O quê? Uh! Olha só, pessoal, que legal a skin tá de Júliax! Ah... Júliax! Júliax! Melhor roupa do que... Gente... Que massa! Ué! Era Júlia? Ups! Era você? Não! Eu caí nessa! Não! Eu não acredito! Rá! Olha a fantástica dela! Olha a roupinha aqui, não sei o que... Não acredito, eu morreu! Não! Ai não, galera! Galera, isso aqui é uma inocente! Eu sou inocentinha! Isso aí, eu também, eu sou inocente também! Sempre inocentinha! Inocente forever, galera! Quando a Cris fala assim... O quê? Quando a Cris fala assim, o quê? Daí já é desconfiar já, sempre! Não é sempre, né? Não... Sempre? Gente, você... Nossa! A menina passou com a pizza aqui, daí tinha um garoto aqui! Quando ela passou com a pizza, o garoto desapareceu! Ah, o menino é... xerife! É, o xerife tá aqui, ó! Eu acabei de encontrar a Julex, tá aqui, ó! Pera aí! A Julex! A Julex, pessoal! Julex! Nossa, a pizza fez o garoto desaparecer, galera! Vocês viram? Quem que é o murder, hein? Quem será que é o murder? É alguém no servidor! É alguém no servidor, verdade? A Vá! A Vá! A Vá! A Vá! Ah, tá aqui! Nossa, olha aqui, tem um monte de corpinho! Ele tá de roupa azul e preta! Morri! Ah! Nossa! Vai, Julex! Todo mundo flutuando! Sim? Nossa, é verdade! Olha só, todo mundo ficou com corpinho! Tá todo mundo voando! Que maneiro! Um monte de esqueleto voando! Veja a arma! Acho que ele viu você! Ah, galera! Bora lá, galera! Bora lá! Vamos lá então, meninas! Vai começar, começar! Já estacionei meu carrão ali... Já estacionou? Só vai... Já... Então a mãe tá na garagem? Estava! É... A mãe tá na garagem! Tá na garagem! Agora estou aqui pelos corredores! Quanta gente nessa casa! Você não é murder não, né, Crisinha? Sou não! Gente, eu queria estar ali naquele lago com aquele... Ah! Com aquele moço ali, gente, adora piscina! Não! É, água né, pessoal, em geral! Ah, analisando aqui o... Nossa! O que é? Nossa! É o Poppy, é o Poppy, certeza! Ele tá se rachando de rir! Pegou a arma, pegou a arma! Cadê ele? Ele tá aqui, ele tá aqui, ó! Onde? Uh! Meu Deus, eu vi ele! Eu vou morrer! Mas vou embora! Só vai, só vai, só vai! Ele tá me cercando aqui, o xerife! Pera aí... Meu, hein... Tã-tã-tã-tã-tã! Tô com medo, calma! Júlia? Cadê tá taxes aí? Ó a faca do texinho lá, ó! Cadê ele? A faca tá cravada lá... Juco, entra àáááááá! Nossa, Juco, aêáááá... Passou! Pronto... Riscou! Não! Comecai grito... Aêê!! Socorro! Oi, essa faca aí não é a faca do amor? Eu fui embora, pai! Ela é de coraçãozinho! Nossa, que mentira! Por que você tá matando as pessoas? O xerife tá aqui! Hahaha, morri! Aê! Boa! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal e no like, no like, no show, se inscreve no canal, se inscreve no canal e até o próximo vídeo! Tchau, am! Tchau, galerinha! Falou, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!